Eu quero chá, eu quero chá, 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 eu quero chá, eu quero chá, 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 chá A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma linda me chamou, disse faz um tchá-tchá Eu não sei o que é, isso eu não vou te ensinar É uma graça sensual, aprendeu que a lenda pegou Em Minas explodiu, vou cantar e já roubou Uma testa de rapaz, o legal vai pegar Que não é do tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Com o Lucas e Marcelo, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tch